Música Os teus sonhos, tu és a princesa Nos cabemos de honra e riqueza Como as flores que nascem nos campos Vens as flores que subem em campos Nas manhãs tem o sol E os teus olhos brilhar E nas noites dos meus sonhos Venho pra te adorar Os teus sonhos, tu és a princesa Os teus sonhos, tu és a princesa Nos teus sonhos, tu és a princesa Y nos deus sonhos, tu és a princesa Nascó eu, tu és a princesa E nas ruas, nos teus sonhos, teus filhos, te abençoe a luta, oi, 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 oi. E nascem os pão, e nas ruas, nos teus sonhos, teus filhos, te abençoe a luta, oi, 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 oi. O, oi, 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 oi A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO